Me dá aqui nesse monitor mesmo, é o Lapada. Hoje, assim como o Mr. Fran tá na redação, hoje quem foi pra externa é o Lapada, junto com o Nação. Você tem alguma ocorrência, alguma matéria? Bem-vindo, Lapada. Pop, com a chuva, hoje as ocorrências estão calmas. Tranquilidade em Cuiabá, em Varsa Grande, tá, Pop? Mas que manhã deliciosa em terça-feira, hein? Que chuvinha gostosa. É verdade. Tá um clima bem agradável, diferente do que todo santo dia em Cuiabá a gente tá acostumado. Ô, 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 Lapada, me antecipa aí um pouco e eu chamo a matéria. O que que nós vamos assistir agora? Pop, olha que susto, deu idoso de 62 anos de idade, chegando em sua casa, aqui no bairro Barro Duro, próximo ali à empresa de energia. Dois homens em uma motocicleta aproximaram deste idoso, que estava na sua caminhonete. Ele, Pop, o bandido, com uma toalha enrolada na mão, fingindo ser uma arma de fogo, rendeu este idoso. Ele não pensou duas vezes em entregar as chaves da caminhonete para este bandido, Pop. Só que em frente à residência desse idoso, tinham três policiais que acionaram a guarnição. Do momento que eles roubaram essa caminhonete, até a hora que a guarnição visualizou, durou menos de cinco minutos e começou o acompanhamento, Pop. E quando eu falo de acompanhamento policial, eu friso uma situação, Pop. Os policiais têm que ter no controle toda a situação, porque a pessoa em fuga, Pop, ele foge alucinadamente, Pop, podendo causar acidentes, tragédias, né? E ainda destruir o bem que a pessoa comprou com tanta dificuldade. Mas ele não tem passagem pela polícia e foi preso. Está jogando fácil, hein, jogador cara? Está no link ao vivo, jogando, batendo com a direita, com a esquerda. Parabéns, monstrão. Ai, Pop, eu vou entrar ao vivo. Parabéns, seu monstro. Play. Pop, primeiro batalhão da polícia militar, em um trabalho muito rápido, conseguiu recuperar essa caminhonete que você vê nas imagens de Daniel Alves, em Cuiabá. Um senhor de 62 anos de idade, chegando na sua residência, ali no Barro Duro, centro de Cuiabá. De repente, uma motocicleta se aproximou com uma dupla. Este cidadão aqui, com um pano enrolado na mão, simulando estar com uma arma de fogo, roubou este senhor idoso de 62 anos de idade. E essa caminhonete você leva para onde? Para lugar nenhum. Tem passagem pela polícia? Não. Por que você roubou ali, então? Você ia vender aqui em Cuiabá mesmo? Não ia fazer nada, eu ia deixar ela e ia embora. Só roubou para dar uma volta? Só para nada. E agora, como que fica a sua situação? Roubou uma caminhonete para nada, de um senhor de 62 anos de idade. E agora? Ainda tentou atropelar ainda, os homens que estavam lá na frente da residência deste senhor, que percebeu o roubo e, ó, já ligaram para a polícia, já começaram ali um acompanhamento. E aqui está o bem deste senhor aqui no Cisque Verdão, ele será apresentado para a Polícia Judiciária Civil, onde ficará a exposição da Justiça. Foram dois suspeitos que fizeram roubo desta caminhonete. Infelizmente, a Polícia Militar conseguiu prender só um. Eu estava aí, uma camiseta, eu não sabia o que era, jogou. Eu ia descendo na caminhoneta, eles pararam com uma moto do outro lado, e ele desceu do traseiro, entrega-chave, entrega-chave, porque eu estava saindo do carro. O senhor não há dúvida ali, né, senhor Armandão? Graças a Deus, né? Meio recuperado, tudo. Tudo que amanhã está na rua, né? Porque é o primeiro BO, não tem nem como o primeiro BO. Segundo ele, né? Estão puxando ali. Pop, do momento e do local onde esta caminhonete foi roubada, foi muito rápido. A polícia fez o acompanhamento com muito preparo, Pop, porque quando a polícia faz o acompanhamento em suspeitos e em fuga, é muito perigoso acontecer tragédias e acidentes. E a polícia teve sempre todo o controle de toda a ação, prendendo este suspeito, que agora está aqui, no Cisque Verdão, à disposição da Justiça. Com imagens e apoio técnico, Daniel Alves, Serginho Lapada, para o programa do Pop. Tá, Monstrão, parabéns, parabéns de novo, parabéns à polícia por essa rápida resposta e recuperou o veículo roubado.